Fim da Rotam e do BME, governo do estado anunciou hoje a reestruturação da PM. Com a mudança, pelo menos 600 policiais vão trabalhar em companhias independentes, criadas de norte a sul do estado. Está preso o soldado apontado como um dos líderes da paralisação da polícia militar. Maxon Conceição é presidente da Associação Geral dos Militares. Ao todo, quatro policiais estão presos no quartel da PM. Foi enterrado hoje o corpo do personal trainer, que morreu com suspeita de febre amarela. Em Jardim da Penha, onde a vítima morava, teve fila imensa para imunização contra a doença. Ministro da Saúde chega ao estado amanhã. Ricardo Barros vai visitar postos de vacinação na Grande Vitória. Hoje, durante todo o dia, a procura foi grande. Técnica de enfermagem é assassinada pelo marido. O crime aconteceu no Morro da Garrafa, em Vitória. Mais de 2.800 vagas nas Forças Armadas. Oportunidades para trabalhar no Exército, Marinha ou Aeronáutica. E está sem pique depois do Carnaval? Descanso e alguns alimentos podem ajudar a retomar as energias. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Governo do Espírito Santo anuncia o fim da Rotam e do BME, a Polícia Especializada do Estado. A partir de quinta-feira, cerca de 600 policiais vão atuar em companhias independentes na Grande Vitória e no interior do Estado. A mudança faz parte da reestruturação da Polícia Militar. Policiais que antes atuavam na Ronda Ostensiva Tática Metropolitana e no Batalhão de Missões Especiais serão distribuídos em novas companhias criadas na Grande Vitória. A partir do novo modelo, 260 militares da Rotam passam a integrar comandos independentes, que estarão instalados nos bairros Jardim Camburi e Vitória, Felrosa na Serra e na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Além de dar apoio em Cariacica e demais municípios da região metropolitana, atuando na Companhia Tático Móvel. Todos ganharão também uma companhia de força tática que vai fazer, sob as ordens dos comandantes de cada um desses batalhões, o trabalho que faz a Rotam hoje. Já 270 policiais do BME passam a ser a Companhia Independente de Missões Especiais, que será responsável por operações específicas em todo o Estado. Outros 70 farão reforço nas companhias independentes em toda a Grande Vitória. Todos os bairros ali, logo depois da Ponte de Camburi, Jardim da Penha até Jardim Camburi, vai ser de responsabilidade dessa Companhia Independente. Assim como na Serra, estamos criando a Companhia Independente, que vai ter como sede o bairro Felrosa, mas a responsabilidade territorial desta Companhia Independente pega de Vila Nova de Colares, Felrosa, Manguinhos, Grande Jacaraípe e chega até Nova Almeida. Em Vila Velha vai atuar como responsável territorialmente toda aquela área ali da Grande Terra Vermelha. Então em Vila Velha nós teremos o 4º Batalhão, mas teremos também a 13ª Companhia Independente. A medida também forma novos comandos e modelo de atuação da Polícia Militar em 18 municípios da região serrana e 21 da região noroeste. Foi feito um remanejamento interno que possibilitou a criação dessas companhias, assim como criação do CPO Noroeste e CPO Serrano. Os CPOs são grandes comandos com responsabilidade territorial em grandes áreas. É um coronel combatente que assume todo o comando de todas as unidades do Noroeste do Estado e um outro do CPO Serrano. Então nós passamos a ter o CPO Metropolitano, que é a região metropolitana, o CPO Sul, o CPO Serrano, o CPO Norte e o CPO Noroeste. Passamos a ter então cinco grandes comandos. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, já assinou o decreto que permite essa mudança. Ele será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira e passa a valer. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai realizar a organização necessária para que esse novo modelo de atuação da Polícia Militar possa ser colocado em prática. A Secretaria Estadual de Segurança Pública acredita que com este novo modelo será possível retomar a redução nos números de homicídios dolosos registrados no Estado. Neste carnaval, o período de redução mantido por sete anos foi quebrado. De acordo com a SESP, somente de sexta-feira à quarta de carnaval foram registrados 27 homicídios dolosos em todo o Espírito Santo. No ano passado, este número era menor, cerca de 17 homicídios. Este ano é um ano que nós não vamos conseguir reduzir os homicídios por causa dos resultados agora de fevereiro, mas nós temos um trabalho muito grande pela frente de retomar os números históricos que tivemos no passado e iniciar 2018 com redução de homicídios. Crimes contra patrimônio, como roubos a estabelecimentos e furtos de veículos, aumentaram 19% durante este carnaval. O secretário estadual de segurança avaliou que os números negativos estão relacionados ao movimento que paralisou a PM no Espírito Santo. Uma ação que para ele também pode ter mostrado um certo despreparo de alguns policiais. Atitude que pode refletir em uma avaliação sobre a formação da nova geração de militares. Nós servimos à sociedade, os governos passam, os policiais se aposentam, mas a corporação polícia militar, a corporação polícia civil permanece. E ela não pode ter sua história manchada por momentos em que as pessoas esquecem o seu juramento e esquecem o cumprimento da sua missão. Está preso no quartel de Maruípe o soldado Maxson Luiz da Conceição. Ele era o quarto da lista de PMs apontados como incentivadores da paralisação da polícia militar. O presidente da Associação Geral dos Militares do Espírito Santo, Maxson Luiz da Conceição, está preso no quartel-geral da polícia militar em Maruípe. O soldado era o último da lista de acusados que incentivaram o movimento que paralisou o policiamento em todo o estado. Também estão detidos no mesmo local o tenente-coronel Carlos Alberto Foreste, o sargento Aurélio Robson Fonseca da Silva e o oficial da reserva Lucínio Castelo de Assunção. O soldado Maxson se apresentou na Corregedoria da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira e foi recolhido imediatamente para o presídio da corporação. Ele fica detido até que o caso seja concluído. Nós ainda não tivemos acesso ao IPM, que é onde consta ali a denúncia. Isso chega a ser um cerceamento de defesa, um impedimento ao devido processo legal. Então nós estamos tomando todas as providências necessárias para saber como podemos ter acesso ao inquérito policial militar. Nós temos uma situação de homens presos sem saber o motivo pelo qual eles estão sendo presos. Quarta-feira de filas gigantescas em pontos de vacinação em toda a Grande Vitória. A morte de um morador de Jardim da Penha com suspeita da doença fez a procura pela vacina aumentar. O professor de educação física foi enterrado hoje. O velório e sepultamento do professor de educação física e personal trainer Patrick Schuchert aconteceram neste cemitério no bairro Alterosas, na Serra. Familiares e amigos estavam muito abalados e não quiseram falar com a imprensa. Patrick, que tinha 31 anos, morreu com suspeita de febre amarela na última segunda-feira. Ele estava em João Pessoa, na Paraíba, onde passava o feriado de carnaval com a esposa e a filha. Morador de Jardim da Penha, em Vitória, a família acredita que Patrick tenha sido picado pelo mosquito no próprio bairro. Mas a prefeitura de Vitória, que está investigando o caso, acha que não. Ela trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido picada por um mosquito durante uma viagem que fez a Pedra Azul na região serrana do estado no último dia 19. O professor teria começado a passar mal três dias depois. No dia 22, recebeu atendimento num hospital particular em Vitória. Ele foi liberado e no dia seguinte viajou para Paraíba. Durante a tarde desta quarta-feira, muita gente foi procurar vacina nesta igreja em Jardim da Penha. O local ofereceu 3.500 doses e estava lotado. Alguns tiveram que voltar para casa sem vacinar. Desde manhã aqui, estava a fila lotada de gente. Vinha tarde agora, né, achando que teria alguma senha, mas infelizmente o carro acabou, né, que eles dizem que acabou. Mandaram ir para a unidade de saúde amanhã cedo, ficar na fila e esperar se consegue, né. As senhas foram liberadas pela manhã e agora à tarde não tem mais senha, só no posto de saúde. Porque aqui também ainda não tem nenhuma data agendada para ter aqui na igreja, né, só em postinho de saúde mesmo. E quem conseguiu ser vacinado, alívio em família. Consegui, finalmente, mas graças a Deus chegamos aqui cedo, né. Cadeirinha na mão, família toda conseguiu também. Toda, graças a Deus. E amanhã cedo o ministro da saúde, Ricardo Barros, chega ao estado. Ele vai visitar quatro locais de vacinação. E durante toda a manhã, o movimento foi intenso nos pontos de vacinação em toda a Grande Vitória. A fila ia da ponte Ayrton Senna até a igreja Batista, onde acontece a vacinação. Para este local de vacina, em Jardim da Penha, foram disponibilizadas 4 mil doses para esta quarta-feira. Muitos moradores foram cedo. Estão assustados com a notícia da morte do professor de educação física, Patrick Littieri, de 31 anos, com suspeita da doença. Por isso, quem conseguiu a imunização, saiu da igreja aliviado. Muito mais tranquilo. Hoje, além de Jardim da Penha, a vacinação contra a febre amarela aconteceu também no ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira. Na escola municipal José Costa Moraes, em São Pedro. E na escola Eusira Vivaco, em Jardim Camburi. Nas filas, ainda tem pessoas que precisam da vacina para viajar. Como eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu precisei vir de qualquer jeito. Na serra, tinha de tudo. Pessoal que levou colchão para tirar aquela soneca confortável, garrafas térmicas para tomar café da manhã, ambulantes aproveitando para ganhar uma grana. E esta senhora levou um acampamento inteiro. Viemos preparados para enfrentar qualquer situação. Se chovesse, nós estamos com sombrinha de praia, sombrinha. Tomar a vacina de febre amarela virou uma verdadeira missão para esses capixabas. A fila está dando volta no quarteirão. E olha que é um senhor quarteirão. Movimento intenso no segundo mutirão da serra, que acontece neste hospital em Civitium. Este mecânico conseguiu as senhas para a família. Ele já tentou diversas vezes no bairro dele, em Cidade Continental. E não tinha conseguido até hoje. No posto lá próximo de casa, são 50 senhas. Aí você tem que chegar lá um dia antes para poder ser atendido. Então não dá. Do lado de dentro, atendimentos rápidos. Profissionais da saúde aplicavam a vacina e logo vinham mais pessoas. Tanto tempo de espera lá fora para entrar e sair em questão de minutos. Mas o importante é estar protegido. Protegido graças a Deus, né? Em Cariacica, cena que a gente já cansou de ver. E um cenário que nunca muda. Filas enormes e gente tendo que virar à noite para conseguir ser imunizado. Na luta para conseguir a vacina contra a febre amarela, vale de tudo. Tem gente que montou barraca, outros chegaram trazendo banquinhos. E ainda houve quem fez um kit completo para encarar as horas de espera. Água, café, blusa de frio, cadeira de praia, colchonete. O que pode trazer, a gente trouxe. Na manhã de ontem, a fila que se formou na frente do Cras de Porto Novo era assustadora. Mais de 1.500 pessoas conseguiram ser imunizadas. Mas muita gente ainda voltou para casa sem a vacina. E nessa corrida, foi só o sol ir embora para que rapidamente uma nova fila se formasse no local. Em Vitória, amanhã, a vacinação vai acontecer em 28 unidades de saúde. De 8 da manhã às 4 da tarde. Quem agendou online, o atendimento é pela manhã em 13 unidades. Para fazer o cadastro, acesse agendamento.vitória.es.gov.br. Quem não fez, pode se vacinar à tarde nessas 13 unidades. Já nas outras, a vacinação é o dia todo por ordem de chegada. Na Serra, atendimento em 6 unidades. Das 9 da manhã ao meio-dia. Em Boa Vista, Feu Rosa, Serra Dourada, Jacaraípe, Serra Sede e Novo Horizonte. Em Vila Velha, durante esse mês, haverá vacinação em massa. De hoje a domingo, em 15 unidades. A partir de segunda, nas 18 unidades de saúde. Em Cariacica, a vacinação acontece amanhã, nas 18 unidades do município. De 8 da manhã à 1 da tarde. O carnaval passou, mas depois de curtir os dias de folia, é preciso repor as energias para seguir com a rotina. Além do descanso, a alimentação é fundamental. Fran é cantora e passou os 4 dias de carnaval cantando na madrugada em bares e boates da Grande Vitória. Ela confessa que não se alimentou e nem descansou direito antes dos shows. E agora está precisando repor as energias. Essa questão mesmo de você não ter um horário específico para poder se alimentar, acaba atrapalhando a rotina de alimentação. Mas eu tento, eu tentei nos outros carnavais, me alimentar mais leve, assim, frutas, né? E tentar comer no horário, mas esse ano eu não consegui muito não. Me atrapalhei um pouco também por causa dos horários. E acabei comendo um pouco errado e também fiquei sem comer. A nutricionista afirma que para recuperar o sono perdido e ganhar mais energia, entre as dicas de sucesso, repousar e abusar da vitamina C. O que as pessoas devem fazer é se hidratar bastante, abusar de bebidas cítricas, de sucos, de água de coco, abacaxi, laranja, acerola, que até pode ser a acerola congelada. E a gente tem também o caju. O caju que é um alimento extremamente enriquecedor na nossa alimentação e ele é bastante rico em vitamina C. A cantora também é mãe de uma criança de seis meses e sabe da intensa rotina. A meta agora é reorganizar os horários para não ficar no prejuízo. Agora que acabou o carnaval, vou tentar voltar à minha rotina, me readaptar e, enfim, voltar a comer direitinho, porque foi tenso. Ao contrário da Fran, há quem resolveu abusar nos bloquinhos de carnaval e bebeu todas durante os quatro dias de festa. Passou a folia e vem aquela ressaca que dura pelo menos 24 horas. Bebeu muito? Olha o que a nutricionista alerta para você fazer aí em casa. O descanso é fundamental, fazer com que essas pessoas tenham um descanso natural, façam a reposição do sono, né? E a alimentação, que é fundamental a gente retomar uma dieta saudável, uma alimentação rica em fibras. Hoje vai ter que ser rica em fibras e cereais. Todos os cereais que forem comer têm que ser os integrais. Muita gente acha que consumir gordura depois de curtir quatro dias de folia pode ser a saída para curar a ressaca. Mito ou verdade? A nutricionista alerta que esse pode ser um perigo. O fígado, ele sofreu muito esses quatro dias para aqueles que optaram pela bebida alcoólica, né? Então o que a gente tem que fazer agora é desintoxicá-lo. A gordura não é um meio mais saudável para fazer isso. O que a gente tem que fazer é fazer com que ele se filtre, ele utilize os meios normais com bastante hidratação e voltar à vida normal o mais rápido possível. A técnica de enfermagem é assassinada pelo marido. O crime aconteceu no Morro da Garrafa, em Vitória. O crime aconteceu dentro desta casa que fica no Morro da Garrafa, em Vitória. Foi na noite de ontem, por volta das sete e meia. A vítima é a técnica de enfermagem Cláudia Ângelo de Almeida, de 36 anos. Ela levou várias facadas enquanto tomava banho. O autor do crime é o próprio marido, Renilson Souza Almeida. A polícia apurou que Renilson era paciente psiquiátrico e poderia ter cometido o crime em um momento de surto. Hoje, a casa permanecia fechada e o beco em silêncio. Cláudia se mudou para cá há pouco tempo. Tomou essa decisão para ficar perto da família que mora um pouco mais acima. A mãe dela também resolveu sair lá de cima e mudar aqui para bem pertinho de Cláudia, em cima da casa dela. E foi a mãe que acompanhou todo o drama que a filha viveu. A mãe entrou em estado de choque e precisou ser socorrida. A mãe da vítima foi socorrida para o PA da Praia do Soar, mesma unidade de saúde que a filha trabalhava. O marido foi detido ainda em casa, descontrolado. Ele teria tomado uma dose excessiva de remédios para tentar se matar após o crime. Mas foi socorrido. Ele foi autuado por homicídio. Mais de duas mil vagas estão à espera de jovens. São oportunidades na carreira militar. Entre exército, marinha e aeronáutica, existem mais de 2.800 vagas para nível superior, médio e fundamental. Para nível superior, por exemplo, o salário pode chegar a 7.700 reais. Fábio sempre sonhou em servir nas Forças Armadas e hoje é soldado da aeronáutica. Sinto muito realizado, mas quero conquistar muito mais dentro dessa carreira, que é um orgulho para mim e para toda a minha família. A forma de ingresso na Força Aérea Brasileira está estabelecida de acordo com o nível de escolaridade exigido para um concurso, por exemplo. Então, quem tem um nível de escolaridade fundamental, médio ou superior, poderá ingressar na Força Aérea Brasileira por meio de um processo seletivo para se tornar um militar de carreira ou um militar temporário. O soldado, ele ingressa na Força Aérea por meio do serviço militar obrigatório, podendo chegar até a graduação de cabo por meio de um processo seletivo interno. A Força Aérea hoje tem mais de 20 concursos para pessoas entre 14 e 45 anos de idade. E o mesmo vale para quem serve na Marinha do Brasil. A Marinha fornece oportunidades para pessoas de nível fundamental, médio e superior, desde os 15 anos de idade até os 40 anos de idade. Então, existe um leque muito grande de oportunidades para aquele que deseja servir a pátria na Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil sempre foi minha primeira opção. Eu pretendo chegar a sargento e seguir a carreira de suboficial com esse mesmo foco. Reforçando, são mais de 2.800 vagas para a carreira militar. Quem ficou interessado é só procurar o site das Forças Armadas. O do Exército é eb.mil.br. E a seguir, acidente com morte na BR-101 no sul do estado. A gente já volta. Duas pessoas morreram num acidente na BR-101 em Conha. Foi no fim da tarde. Os dois veículos bateram de frente. Com o impacto, um dos carros foi parar fora da pista. O outro veículo ficou parado no meio da rodovia. Duas pessoas morreram na hora e outras seis ficaram feridas. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da BR. Segundo a PRF, o tráfego no local já foi normalizado. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho